Aonde a vaca vai O boi vai atrás E um amor que é tão grande Nunca mais se desfaz Com a bicharada grande O boi já fica demais É que a conta do hotel Está ficando pra trás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Minha mãe me deu uma coça Com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros Pela porta da cozinha Aonde a vaca vai O boi vai atrás Mas onde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Eu não vou O boi vai atrás